É isso aí galera, eu sou o G Snow, estou aqui com a nossa TV Canadá, na primeira edição da minha festa Brazilian Swag Night, estamos indo no aeroporto agora e vamos ver quem vai ser o nosso primeiro convidado da noite. É galera, o cara está chegando aí, vamos ver quem é? Chegou! Não muda nada! Tranquilão, estamos que estamos, meu irmão. Chegou tranquilão? Está de brincadeira. A galera aí, os brasileiros aí. Caraca, moleque. Valeu, meu irmão. Vou te ver de novo, irmão. Vamos, mano, a festa hoje vai. Vai lá? Se prepara, se prepara. Vamos que vamos. Dezeitinho. Valeu galera, a gente se vê na Brazilian Swag Night. É isso aí galera, estamos aqui agora dentro da Limo, falei para vocês que ele vinha. Olha quem está aí, Cleber Bambam na área. Então Bambam, fala para a gente aí cara, eu te vi no Brasil lá, bombando como DJ. E fala para a gente aí cara, como é que está a sua carreira lá. Minha carreira está assim, você até viu né? Entrei no último Big Brother agora também. E você saiu cara? Eu saí, eu saí. Até deixar bem claro aí para o pessoal brasileiro que mora aqui, eles ficaram curiosos. Porque assim, eu ganhei o primeiro Big Brother em 2002, eu fui o campeão do primeiro. E agora entrei em 2003 no Big Brother, eu fui chamada. Então quer dizer, eu saí do Big Brother, desisti. Eu achei que eu ia estressar com alguém, ia me estourar lá dentro. Eu preferi desistir porque eu já tenho uma imagem pronta né? O Bambam, Cleber Bambam. E hoje com esse trabalho como DJ que eu viajo o Brasil todo e agora estou viajando o mundo. Eu até vou para a China também, estou tocando uma festa lá. Vim tocar aqui na sua festa, que é no Canadá, aqui em Toronto. E assim, e saí eu não aguentei, mas foi bacana, acho que foi bacana. A minha imagem ficou bacana lá no Brasil. E a semana passada agora eu fiz várias televisões lá. Eu faço muita televisão né? Sou polêmico, sou extrovertido, brincalhão. Então é, o trabalho meu lá de televisão é bem feito né? O mais bacana foi que eu ainda continuo campeão, nunca perdi para ninguém né? É, porque alguns ex-participantes agora entraram nesse Big Brother e perderam. O Domini perdeu, a Marocca saiu e perdeu. O moleque perdeu, teve aquela competição, quem fica, eles perderam para alguém. E eu continuo campeão. Moleque, campeão sempre campeão. Não tem jeito, pô. Mas é legal, o Big Brother é bacana, é uma exposição bacana lá no Brasil lá. O pessoal aproveita bastante, faz muito evento, faz muita presença VIP. As mulheres fazem revista, faz a SEC, faz a Playboy, os caras fazem revista. Então quer dizer, é muito bacana lá. E esse negócio de que surgiu aí, da Política? É, eu estou vendo na Política agora uma novidade pessoal, hein? Os brasileiros aí que agora é hora de eu contribuir né? Porque eu já fui muito ajudado né? Quem votou em mim no Big Brother, aquela coisa toda. E eu vejo que o estado lá de São Paulo, que eu sou paulista lá, eu sou de Campinas Exterior. Estou vendo a deputada ano que vem, deputada estadual. Vou vir para ganhar, Tiririca veio também. Todo mundo meio que sacaneou ele, veio o Romário também. Os caras ganharam, os caras estão representando bem lá. Estão fazendo né? Estão, estão direitinho, estão lá. Estão lá, pô. Eu vou vir como DJ também até o final do ano. Aí se eu entrar na Política eu vou me afastar. Porque aí é uma outra história, é uma outra fase da vida, entendeu? A gente vive as etapas da vida né? Vai ser bacana, vai ser bom. Muito bom cara, boa sorte mano. E você? Parabéns. Estou com a minha carreira agora, graças a Deus vindo com essa festa nova. Todo mês na festa né cara? Todo mês. Yeeeey! Ele tem que ter filmado. Ele tem que ter filmado. Quase que eu peguei aqui. Pegou? Pegou? Cariu aí eu filmando. Está emocionado ela. É isso aí galera, antes de chegar no hotel agora, quase a caminho, um trânsito. Mas vamos fazer uma parada aqui mamãe, e você? Vamos fazer um bate-bola do Disney Snow com você. Você vai ser o primeiro. Vem cá, família para você. Família é a base, é tudo. Família. Uma música. Música? Hip Hop. Eu adoro. Fala para mim, o que é o Swag para você? Swag? Swag acho que é o estilo do cara, é a disposição, é a vontade. Para mim são várias coisas. Swag é várias coisas, é o cara querer, é o estilo do cara, estilosão. Tipo meu estilo, meu estilo é Hip Hop, meu estilo eu gosto de tocar funk, eu gosto do funk. Então esse daí para mim que é eu acho. Legal né? Um país. Um país. Um país. Um Brasil né? Um Brasil é a própria. Você gosta né? Muito. As brasileiras é demais. Deus, o que é Deus para você? Deus é tudo. Deus é a nossa base, nossa energia, nossa inspiração. Um carro. Um carro? Uma Lamborghini é bom né? Um carro ruim não né? Você vai andar numa aqui. Trabalho. Trabalho? Trabalho é a base, você tem que fazer o trabalho. Trabalho tem que ter objetivo, tem que ser o melhor no que você faz, tem que querer ser o melhor. O trabalho é essencial, fundamental. Uma balada, Bambam. Balada? Aqui em Toronto. Boa. Mulherada para você. Mulherada. Você que é o rei né? Tem o rei do camarão, você não ouviu falar ontem. O rei do camarão. Agora tem o rei do camarão, tem que ser o rei da balada. O camarão é te mole, cada um tem o seu pai. Tem que ser o rei da balada toda, tem que ser o cara que já polemizou, já pergunto quase todo mundo. Todo mundo, quase todo mundo. É isso daí, puta maluco. Fala um sonho pra gente. Um sonho? Um sonho é agora, acho que da política, me envolver na política aí e dar certo e trazer uma estrutura melhor lá pro estado de São Paulo lá que vai ser bacana. É um objetivo, é um objetivo fundamental isso daí agora. O DJ tá bacana, esse trabalho de DJ tá muito bacana, mas fundamental agora pro ano que vem é o deputado estadual que eu tô ouvindo aqui e vai ser bacana. Eu tô fazendo com prazer, vai ser legal. E agora, pra finalizar aqui, nossa Brazilian Swag Night, expectativas pra hoje. Pô, a expectativa é monstruosa, vou te falar o porquê. Todo mundo postando no Instagram, lá no Brasil, todo o pessoal famoso lá, Líneo, Rodrigão, Matheus, todo mundo postando, divulgando, ajudando, eu também divulgando, você divulgando, a expectativa é monstruosa. Com certeza, isso aí. Vai ser muito bom, a festa vai ser top, vou sacudir lá, vou virar os funk lá, mesmo que a galera vai gostar, os brasileiros. E os americanos vão dançar, vão fazer, as americanas vão fazer o quadradinho de quatro, é, se liga aí. Então, a nossa TV vai estar filmando tudo, registrando tudo pra vocês e fiquem ligados aí, que daqui a pouco a gente volta mostrando tudo da festa. É isso aí. É isso aí galera, chegamos no hotel já, o Bambam tá entregue, e agora, Dressed to Impress, que a Brazilian Swag Night tá chegando. E pra você, seis estrelas, valeu. É isso aí, hotel, Toronto, Canadá, meu parceiro de Snow, seis estrelas, você que vai vir, vai vir pra sétima estrela. Primeira festa de Snow top, estrutura montada, vem com a gente. Música Oi pessoal, daqui é a Yara Vasconcelos da NTVC. Hoje estamos aqui no Brazilian Swag Night, uma festa que tá bombando Toronto. Tem muita gente linda, muita música e daqui a pouco com vocês teremos uma surpresinha que veio diretamente do Brasil. Um beijo e vem comigo. Música E essa festa, a cara dele né, alegria, diversão e curtir pra caramba, porque é o que ele sabe fazer de melhor, um cara nota 10 e tá todo mundo aqui pra praticar ele hoje. Tô conversando com o Thiago, que é o irmão do Disney Snow, Snow Brothers. Como é que vocês combinam essas festas maravilhosas que vocês estão criando? Ah, ele que tem os contatos tudo né, eu gosto de participar mais no backstage mesmo e... mas é legal, ele tá sempre querendo fazer alguma coisa pra agradar a comunidade né. Olá pessoal, eu sou Yara Vasconcelos da NTVC. Estou aqui com a Isa. Olá. Welcome to the Brazilian Swag Party. Oh, it's great, I love it. It's so exciting. I know you have a special role tonight. You partners with NOSA TV Canada? Yes, I am actually. Yes, I'm a partner with Yara Snow and NOSA TV. You're providing, it is, you're providing the limos, bringing the artists to the party. Yes, I am and I'm very proud of it. Amazing, and what does it feel for you? For example, being here tonight, sponsoring the event and also being, helping the event as well with the artists that are coming from Brazil. Well, it's great because I'm doing two things that I love. I love the driving and I love to be, you know, among people that... She loves the driving, tell me about it. Yes. I love the limousines, yes. You own the company, yes. Amazing. How did you start that? Everything started when my husband was checking for cars on the website. He always loved cars and then I just had the idea. Let's just get cars and use them for money. Amazing. Can I get a limo? Yes, of course. And working with NOSA TV Canada as a partner? Yes, it's been great. It's been great. Everyone is so nice. What do you wait for the party? What are you expecting for tonight? Big success. Big success. Just like she is. Look how amazing you look. Fantastic. Give me a little troll. Very beautiful. Thank you for your partnership. Thank you for helping us out. And also, I'm pretty sure that this snow is super thankful. And I hope you enjoy the party tonight. Thank you. You too. My community is here. The people are always there. But we always feel that we have a group there and another one there. And it's not something integrated. There's not that place where we can see everyone for me to see it. And show the swag to the Brazilian style. It's the style of dancing that here. It's the style of people to be dressed. The people to be dressed. And the goal of the party is that. e é aqui que a gente vai mostrar o Brazilian Swag pra todo mundo. E o meu swag eu vou mostrar lá dentro. Primeira festa de muitas, se Deus quiser. É um prazer enorme estar fazendo essa festa aqui em Toronto, com o Bambam, que o Brasil inteiro respeita, o Brasil inteiro conhece ele. É só satisfação, prazer, é uma experiência maravilhosa. Principalmente porque é a primeira e vai ser a primeira de várias. Então eu tô aqui junto com o Diogão, meu parceiro, e ele falou comigo, vamos abraçar essa ideia, vamos fazer isso, e eu tô dentro, e esse é só o primeiro de muitos. E agora, olhem quem acabou de entrar aqui, olha. Di Snow e DJ Bambam. Oh, Di Snow. Você deve ir aí, linda. A festa, olha quem tá aqui. Oi, Ana Carla. Você quer um canadê, sei lá. Eu sou angolana. Bem-vindo, bem-vindo. Eu vim prestigiar meu amigo como DJ aqui na festa dele hoje. Primeira festa, né? Olha só, eu fiquei sem palavras, nem sei o que falar. Di, olha, parabéns. A festa tá linda. Como é que você sente? Meu, poxa, tô muito feliz. Porra, primeiramente, agradecer a nossa TV Canadá, TV oficial do Brazilian Swag Night. By the way, lindo, de cara nova, festa nova, de snow, cara nova, Brazilian Swag, clothing line, tudo novo. Poxa, tamo... Eu quero, pra vocês, o que que é ser Swag? Fala seu nome primeiro. Poxa, pra gente, Swag é tudo, é o nosso estilo de viver, né? O nosso estilo, é... Se vestir é o lifestyle, né? Se vestir, o que você ouve, o seu jeito de agir, é o swing, né? E, poxa, brasileiro tem isso muito, né? Mas agora falando do Big Brother, eu sei que todo mundo já sabe disso, mas eu preciso saber, como é que foi essa experiência? Foi bom, né? Eu ganhei, eu fui campeão do primeiro, né? O primeiro é, fica marcado na cabeça de todo mundo, eu ganhei o primeiro Big Brother. E recente, agora eu participei de novo, então, quer dizer, eu tive duas estrelas, né, que brilhou. A primeira vez, em 2002, que eu entrei, já de entrar era uma estrela, e ganhar é outra. Eu sou muito conhecido no Brasil, né? Graças a Deus, Bambam já virou uma identidade, né? Cleber Bambam. Então, eu vim prestigiado aqui, eu já viajei o mundo todo, todo lugar, o pessoal conhece, né? Então, é muito bacana. E agora, eu tô com esse trabalho de DJ, tocando o Brasil todo, e a primeira vez pra fora, eu vou tocar aqui hoje, pro pessoal canadense e pros brasileiros. É, é, aqui, é a primeira vez aqui, ó. Tá gostando da nossa cidade? Tô gostando, eu morei nos Estados Unidos também, em Los Angeles, vários lugares, mas aqui, bem bacana, bem bacana. De novo, vai me apresentar tudo aqui. É, ele vai me apresentar, onde é que você levou ele? Poxa, hoje a gente meio que fez uma correria da festa, tal, a gente foi comer do lado do hotel ali, mas amanhã a gente vai dar uma passeada, vou pra Niagara Falls com ele, levar ele pra conhecer Centauri, entendeu? Fazer um tour com ele, né? Aquele vai ficar uns bons dias aí, com a gente, aproveitando. Vou mandar uma mensagem pro pessoal que tá aqui na festa. Você aí que perdeu de vir na festa, vai ter a segunda edição. Essa foi maravilhosa, Disno, meu parceiro, uma grande festa, ó, pessoal bonito. Vocês tem que vir conferir, que o negócio tá bacana, meu querido. E quem não tá aqui hoje? Perdeu! Um beijo pra todos vocês, Disno e DJ Bambam, com vocês na NTVC. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho